Encontros com Saint Germain Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléudio Bueno Encontros com Saint Germain Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica e Livraria Exotérica Olá querido ouvinte e amigo da Rádio Mundial Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz Eu sou Carmen Balesteiro Eu sou Cléudio Bueno E juntos vamos orar a grande invocação Do ponto de luz na mente de Deus Que flua a luz as mentes dos homens e que a luz desça a terra Do ponto de amor no coração de Deus Que flua o amor aos corações dos homens Que Cristo retorne à terra Do centro onde a vontade de Deus é conhecida Que o propósito guie as pequenas vontades dos homens Propósito que os mestres conhecem e servem Do centro a que chamamos a raça dos homens Que se realize o plano de amor e de luz E feche a porta onde se encontra o mal Que a luz, o amor e o poder Restabeleçam o plano divino sobre a terra Hoje e por toda a eternidade Amém Estamos vivendo a energia da temporada de não violência O vigésimo ano que a Pax e a Rádio Mundial estão participando Então nós convidamos você, amigo da Rádio Mundial Para que você possa se integrar conosco Orando pela paz, principalmente em horário de quadrante Nove, meio dia, quinze, dezoito horas, vinte e uma horas E se você quiser receber algumas meditações gratuitas Pelo nosso querido amigo médico, doutor Deepak Chopra Você pode mandar um e-mail, pax.org Que eu posso encaminhar para você o link Para que você acompanhe essas semanas Para que nós possamos estar todos vibrando Na mesma frequência de unidade, de não violência De reavaliação de valores E a chama que sustenta o perdão e a paz planetária Muito bem, e nós estamos começando hoje com um pensamento A respeito daquilo que o Paramahansa Yogananda Sempre tem nos dito e falado aos nossos corações E ele nos diz hoje Viva somente no presente E não no futuro Faça hoje o melhor possível Não se preocupe com o amanhã É interessante essa mensagem Porque nas leituras, as vezes que eu faço Eu guardei na minha mente uma frase Olhando sempre a natureza, os ensinamentos Dos índios e dos nativos Que sempre trazem com eles a cultura Dos nossos ancestrais E eles diziam o seguinte O vento que vai soprar amanhã É só amanhã Ah, adorei Então é mais ou menos isso Que o Yogananda também nos diz E as vezes a gente começa a planejar Muito o que vai fazer na frente E é bom sempre estar planejando Fazendo previsões Mas quando as vezes a gente faz isso A gente acaba esquecendo de viver o dia de hoje E o instante de hoje E não existe nada mais importante Do que o aqui e o agora Verdade Então nós temos que nos preocupar Com cada segundo E com cada momento Que a gente está vivendo Porque para a gente se realizar E trazer a felicidade Que tanto a gente procura Não há necessidade de grandes planejamentos De grandes meses De grandes horas De grandes minutos O pai na luz O pai na luz Sempre nos ensina Que a gente só precisa De um instante Que é o que o curso de milagres Sempre nos deu como lição Através do seu mestre maior Sananda O Jesus Cristo Pois é Então a gente precisa De um instante sagrado Para que a gente seja completo E tenha a completude Daquilo que nós viemos fazer É, se você quiser receber As lições diárias Do curso em milagres É de 1 a 31 1 de janeiro A 31 de dezembro Agora desse ano de 2017 Você manda um e-mail para a gente Você entra no facebook Um curso em milagres Barra cano em balesteiro É gratuito Você recebe todos os dias As lições do dia As explicações do mestre San Germain Sobre a lição Do curso em milagres E o cocriando Com o mestre San Germain Que é uma outra energia Muito forte De cocriação Desse novo tempo De igualdade De justiça De sabedoria De força De poder De iluminação E olha Eu tenho todos os livros Fiz incontáveis cursos De milagre Tenho tudo Mas eu ainda acompanho As frases do curso de milagres E o cocriando Todos os dias Eu já sei Eu vou ler Eu já aprendi Mas eu vou lá Porque todo dia Aquilo me serve Pois é Eu também Apesar de ministrar O curso já há 21 anos 22 anos E estar nessa energia Através da irradiação De todos os seres de luz Eu também faço as lições Todos os dias Medito Porque nós não somos Os mesmos seres humanos Todos os dias Nós evoluímos Nós mudamos Mudamos nosso pensamento Mudamos a nossa forma De enxergar a vida Mudamos a nossa determinação E encaminhar o nosso princípio Através da chama Da nossa força e poder Na nossa irradiação De sabedoria E de propósito Através das nossas melhores escolhas E a escolha O livre-arbítrio humano Traz a oportunidade De nós fazermos melhores escolhas E esse é o objetivo Do curso em milagres E de todas as energias Da temporada de não violência Que vai de 30 de janeiro A 4 de abril de 2017 São 64 dias Que nós temos que ter mais consciência E assumir a responsabilidade Perante nossas inspirações Pensamentos Nossas atitudes Nossas escolhas Realmente Porque são as nossas escolhas Que acabam levando o planeta Ou para a paz Ou para a violência E para a guerra Agora o mestre Gandhi Ele está Ele vinha dando uns toques Fortes na gente Agora ele deu uma melhoradinha Mas mesmo assim É um butucão Veja o que ele fala Tolerância Não significa aceitar O que se tolera É Às vezes Como assim Tolerância Não significa aceitar O que se tolera É Porque seria fácil Tolera determinadas coisas Pois é Que você não quer dizer Que você aceita Aquilo que você está fazendo Naquele momento Claro Porque às vezes Aquilo implica Em paz Inquilíbrio Harmonia Você não vai desequilibrar Você não vai se tornar Um momento Um instante desarmonioso Só por falta de ser Uma pessoa tolerante Então você tolera Sim Mas não quer dizer Que você aceita Aquele tipo de tolerância Claro E os índios norte-americanos Eles nos dão hoje Um provérbio Siú Que diz o seguinte Quando compreendermos Profundamente A verdade dos nossos corações Saberemos louvar Amar E agradecer ao grande espírito Que coisa linda Lindo Maravilhoso Lindo Bom Adoramos A gente os nativo-americanos Estamos nessa frequência E energia Há bastante tempo Há muitos anos Então eu queria agora Compartilhar A programação da Pax Nessa semana Nessa segunda-feira Dia 6 de fevereiro Às 15 horas Vai ter a primeira meditação Do mantra Humana e Padme Hum Nas bênçãos Da bem amada mãe Khoin Do ano De 2017 Nas bênçãos De todos os seres Do sétimo raio Da luz do perdão Da abundância Da plenitude Do amor compassivo Da energia Que traz a irradiação Da paz Essa celebração É comigo E com a nossa querida Esluone Lacerda É um quilo de alimento Mãe Khoin É esse grande ser Que traz o milagre A energia Daquilo que você quer Realmente precisa É realmente precisa A graça divina A cura A abundância A plenitude O vislumbre Da sua nova consciência Através da chama Da sua energia De perfeição E a certeza Do caminho único De mudanças E de precipitações Trazendo aquilo Que você precisa A nível de alma Então venha para a Pax Na segunda-feira Às 15 horas E participe conosco A Pax oferece 20 atividades Gratuitas por semana Para participar É só você levar Um quilo de alimento Entra no nosso portal Pax.org.br Para você saber O que vai estar acontecendo Mas eu quero chamar A atenção Para algumas atividades especiais A primeira é essa Que é a primeira celebração Da Mãe Khoin Do ano de 2017 Então vai estar super forte Venha lá Nós vamos estar fazendo O mantra O Mani Padme Hum 108 vezes Demora 20 minutos Depois tem uma canalização Da bem amada Mãe Khoin Na quarta-feira Dia 8 Nós teremos a primeira aula Do ano de 2017 No grupo de estudos Dos mestres Da grande Flávia Branca Universal Tem dois horários Às 15 horas E às 19 horas É gratuito É entrada franca É um quilo de alimento É com a nossa querida Zulani Lacerda Que é uma excelente professora Ela é devota De Mahana Mahalish E ela traz toda Ela traz toda a energia Da força da iluminação Dos mestres Através desse grupo Tem bastante gente Que participa Você pode ligar Para a Pax Deixar seu nome Avisar que você vai Escolher um dos dois horários Leva um quilo de alimento E é toda quarta-feira Durante o ano todo Então está começando E como é uma sequência Então eu quero convidar Vocês que quiserem iniciar A estarem lá com a gente Para que nós possamos Crescer juntos Na sabedoria Nos ensinamentos Dos mestres Da grande Flávia Branca Universal Quinta-feira dia nove Toda quinta-feira Nós temos a meditação Pela paz e cura na terra Às 15 horas Que é a base do trabalho Da Pax Há 36 anos Então nós estaremos lá Rezando pela paz Eu e a Jane Ribeiro E às quatro horas da tarde 16 horas No dia nove Que é uma quinta-feira Nós vamos ter uma vivência Gratuita De autocura Com o nosso querido amigo Americano Que mora na Holanda O Joseph Hoser O Joseph vai chegar ao Brasil Nessa semana Vai estar com a gente Compartilhando a sua luz A sua força de cura Através de atendimentos Em alguns workshops E cursos Com certificado Ele tem um grande poder De fazer cirurgia mediúnica De mudar realmente De limpar Todas as energias Miasmas Tudo o que impede O caminho da iluminação E da ascensão E ele então Vai estar oferecendo Essa vivência gratuita Na quinta-feira Dia nove Venha Participe Porque você vai estar sentindo A grande força Que é o Joseph Hoser Ele canaliza a energia Da Madonna Negra De todos os mestres Da afinidade branca universal Toda a hoste angélica Todos os seres do budismo Que nós nem conhecemos Ele traz toda essa energia Muito próxima As pessoas que estão Na sua presença física Quer compartilhar alguma coisa? Quero 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 porque O Joseph merece Claro Eu particularmente Gosto muito dele Vocês sabem disso O ano passado Já falei bastante dele Aqui Porque é um ser de luz É uma pessoa Realmente diferenciada E pela sua simplicidade Humildade Ele não faz isso Com que o seu ego Seja exacerbado E tenha isso Como glória A respeito do trabalho Que ele faz Muito pelo contrário Ele tem toda Essa luz Ele tem toda Essa espiritualidade E trabalha Como todos nós Todos os dias De manhã Até de noite Como engenheiro Lá na Holanda Tratando da sua família Tratando da sua filha Como todos nós Fazemos aqui no Brasil Então ele separa 30 dias 40 dias Do ano Para poder fazer Esse serviço Do qual ele foi Agradeciado Através desse dom E sabe aonde ele Vem fazer isso? Aqui no Brasil E sabe em que lugar? Na Pax Ali na Avenida Brasleme 1373 Você pega a Avenida Pacaembu Vem pela Avenida Rio Branco Pede a Rude Ramps Ali vai dar direto Na Pax Você quer conhecer O Joseph Esteja lá Quinta-feira Você vai ver Quem é o Joseph Na quinta-feira E depois você vai dizer Para mim Se eu tenho razão Ou não Então o Joseph Ele faz Este serviço De 40 e poucos dias Aqui no Brasil No nosso país Se você tiver Alguma dificuldade Seja ela No corpo físico No seu corpo emocional No seu corpo mental No seu corpo etérico Até mesmo A nível astral Causal Espiritual É o Joseph Que você precisa ouvir Porque ele vai dar um jeito E vai cobrir Todas as suas deficiências Através Da iluminação E dos dons Que ele recebeu Através de Deus Então venha Compartilhar com a gente Eu faço questão Inclusive De todos os anos E buscar ele No aeroporto E levá-lo No aeroporto Pessoalmente Entendeu Para dar aquele abraço Fraterno Em recepção A escolha dele Divina Aqui pelo nosso país Pois é E todas as pessoas Presentes Vão ser trabalhadas E vão receber A bênção da cura Se assim for merecedor De acordo com a vontade De Deus Mas todo o plano espiritual Presente Vai atuar em todas as pessoas Que ali estão A nível físico Mental E emocional É gratuito Você pode levar foto De pessoas que estejam doentes Roupa De pessoas Que não estejam bem Para serem energizadas E para receberem a bênção Então é dia 9 De fevereiro Quinta-feira Às 15 horas É a meditação Pela paz e cura na terra E às 16 horas É essa vivência gratuita De autocura Com o nosso querido Joseph Roser Da Holanda E eu vou estar lá Fazendo a tradução Para que a gente possa Ancorar essa energia E essa bênção Através da força da luz Depois Nesse sábado Dia 11 de fevereiro É dia de Nossa Senhora De Lourdes Nós teremos a energização Se você quiser Você pode ir na Pax Às 9h30 da manhã E você passa o dia Com a gente Até as 6h da tarde Você leva um quilo De alimento e fica lá 9h30 tem a energização Logo em seguida Às 10 horas Vai ter um ritual Comigo E com a Sloane Lacerda Nas bênçãos Da Nossa Senhora De Lourdes Para misericórdia Para graça Para milagre Onde a gente vai estar Compartilhando A água da Gruta Milagrosa De Lourdes Lá na França Nós fizemos o caminho De Santiago de Compostela Né Bueno E nós paramos Através do caminho francês Na Gruta de Lourdes E nós trouxemos A água lá de Lourdes Para compartilhar Com as pessoas Fica lá no nosso altar Então nós estaremos Levando para Pax Para que as pessoas Presentes Possam receber Esta energia De graça Né E Nossa Senhora De Lourdes É um local Assim realmente Fantástico Maravilhoso Que eu sugiro Que todo mundo Possa considerar Visitar pelo menos Uma vez na vida Depois Que também é um lugar Que também é um lugar Santificado Todos os dias Próxima Que é um beija-flor Um animal Um animal sagradíssimo Quiser participar Apresentam um apelo de proteção A própria consciência Vos traz o poder A energia que renuncia O medo Passado Limite a dor E sofrimento Que possais Perpetuar a consciência Manifestando através Da fé A vossa harmonia Vos rejubilando Através da sintonia Do livre arbítrio E em total gratidão Ao poder máximo Da vossa presença Eu sou Reconhecer Que Deus em vós Traz através Da luz do silêncio A energia De um novo ciclo Através da vossa Sabedoria ancestral E na luz do discernimento Determereis o vosso poder Através da vossa magnitude Na chama da fé Visualizeis a vossa frente O plenaterra Na chama verde da cura Dourada de uma nova consciência A velha da transmutação E branco da paz Para que todos os seres Rapidamente Reformulem suas energias E expressem através Do livre arbítrio Toda a energia Que retorna no sagrado Manifestando a sintonia Única do processo Da transmutação Amados filhos As energias A serra de luz Trazem a oportunidade Em servir A chama que discutina O reconhecimento da graça A luz do poder Que atinge o propósito Maior do amor Incondicional A força do livre arbítrio Que abraça Todas as novas oportunidades Vendoras E que sustenta Através da chama maior Da misericórdia A chama do amor compassivo Que traz na luz do perdão A irradiação Do prenúncio Deste novo ciclo Que atrai através da fé A energia máxima Do reequilíbrio Para que todos os reinos Na luz do discernimento Redespertem E sejam cada vez mais Catalizadores Das irradiações De unidade Através do respeito mútuo Na conflitalização De um novo tempo Na luz do amor incondicional Visualizeis Todos os dirigentes Complementais E líderes do Brasil Bênis do novo milênio Transpassados no poder A chama violeta Todos os países Em conflito e em guerra Transpassados no poder A chama violeta Que a luz que retorna Seja a sustentação Deste novo ciclo Que a chama da manifestação Ecoe rapidamente E que todos os reinos No templo clístico Da manifestação Através da luz Da graça Da manifestação Do perdão E na chama Do amor compassivo Reencontrem as energias Que impulsionam A sintonia Do novo despertar Onde todos Deverão ancorar Saúde Realmente renovada Abundância e plenitude Longevidade E imortalidade Na luz máxima Do poder E no propósito Crítico Da ativação Da vossa consciência Unificada Através da fé Visualizeis Vossas vidas Transpassados No poder A chama violeta E que todos os reinos Retornem E que na luz Do poder Possam reassumir A catalisação A catalisação Da sintonia Única Ao processo Da transmutação Amados filhos A alquimia É transmutar O sofrimento Limite a dor E o passado Em luz Que possais Invenciar Esta nova era Da luz No eterno agora Manifestareis As energias Do vosso Santo Sacrário Na chama Que renuncia Ao passado E na luz Que liberta Estareis condizentes Com as energias Exterminantes Deste novo tempo Através do alicerce Motriz De um novo caminho Onde todos os reinos E verão Assim consagrar As irradiações De ressurreição Evolucionais Através da fé Visualizeis Todos os vórtex De luz Do vosso bem-amado Planeta As sustentados Através da chama Branca da paz Que possais Reativar o vosso Poder Através do vosso Santo Sacrário E na luz Do vosso Livre-arbítrio Renunciareis Aquilo que não Condiz com as energias Do poder Do vosso silêncio Visualizeis A vossa chama Trina Em vossos corações No poder do Pai Filho e Espírito Santo A irradiação Que traz a determinação Do impulso inicial De um novo ciclo O ritmo E a concentração De novos esforços A força que liberta E traz o discernimento A determinação Da iluminação E o poder Da sabedoria Onde na força ancestral Revitalizareis As irradiações Da consciência De unidade E no respeito mútuo Revelareis As energias Da vossa vida Através da vitória E da força Que é a sintonia Única da ressurreição A luz do amor Incondicional É a tônica Deste novo tempo É o momento Da mudança Onde todos Deverão reverberar As energias Da igualdade Justiça e igualdade Na luz da fé Compromisso Com a irradiação Pertinente Que ancora o propósito Chama da fé Que revigora E abraça Todas as novas oportunidades Através da chama Que magnetiza Novos horizontes No fluir da chama máxima Do amor incondicional Na paz individual E na paz planetária Vossas mentes São responsáveis Por criar a paz Vossas atitudes Intenções Atitudes concisas Na luz do livre arbítrio Manifestam E trazem novas realidades Que possais então Reavaliar Vossos valores e escolhas Reassumindo a totalidade De vosso poder E de vosso propósito Tendo objetivos diários Tendo objetivos semanais E atingindo através Do vosso objetivo de vida A vossa maestria E vitória na ascensão Amados filhos A presença eu sou É a energia que personifica A luz do amor incondicional É a chama da vossa alma Reconhecida pelo poder supremo De Deus Pai e Mãe É a faísca flamejante Da energia da centeira Universal da Mônada Que mais uma vez traz O potencial energético Que ilumina todos os reinos vindouros Retiramos neste momento Membros Da Comissão E que no fortalecimento De vosso propósito Possais sustentar as energias Que reconhecem A revitalização do ciclo Do renascimento Através da luz Amorilus Eu sou o San Germain Encontros com San Germain Um programa apresentado por Carmen Balesteiro E Cléudio Bueno Encontros com San Germain Ofrecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica E Livraria Exotérica E que é o San Germain E ouro E que é o San Germain O que é isso?